O delegado Ulisses Gabriel volta ao programa Linha Verdade para falar agora a respeito da Operação Conexão Bahia. Doutor Ulisses Gabriel, o alvo da Operação, o famoso LICA, baiano, quem é esse elemento? Nós tínhamos várias informações de que esse indivíduo praticava o tráfico de drogas aqui na cidade há bastante tempo. Então em abril eu instaurei um inquérito policial para apurar esses crimes praticados. Nós começamos a realizar uma investigação mais profunda, identificamos que ele seria o chefe e o distribuidor de drogas. Ele não colocava a mão na droga, sempre tinha pessoas que faziam isso para ele, a recepção do dinheiro e a comercialização da droga. Então na manhã de hoje nós desencadeamos a Operação Conexão Bahia, eu juntamente com o delegado Márcio, e constatamos que ele estava numa residência na cidade de Criciúma, no bairro Mina do Mato, onde foi preso temporariamente. E havia outros dois locais aqui na cidade de Uruçango, onde ele deixava a droga que era posteriormente revendida. Na casa de um adolescente de 17 anos, onde foi encontrada cocaína e maconha, e numa outra residência de um primo dele, onde foi encontrada a maconha. Então ele foi preso temporariamente, o adolescente foi conduzido para a delegacia, o primo dele também. E agora nós estamos buscando os elementos que identifiquem outros traficantes que praticavam esse ilícito penal junto com ele, porque a investigação leva a crer que mais pessoas participavam desse grupo. O delegado André ontem nos deu uma entrevista com respeito à prisão de um vulgo pretinho, lá do Ceará, russa do Ceará. Foragido do presídio lá, estava também aqui escondido na região. Nós temos aqui na região, doutor, muitas pessoas de outros estados do Brasil. Existe essa investigação da polícia, acima dessa possibilidade de elementos que vêm de fora estarem refugiados por aqui? Sim, nós sempre fizemos uma investigação bem aprofundada. A nossa região recebe muitas pessoas em razão da quantidade de postos de emprego que possui. Seja na área do plástico, na área da indústria metal mecânica, na área cerâmica. Então nós sempre procuramos buscar informações de indivíduos que possam estar homisiados aqui, escondidos na cidade de Uruçã, Cocau do Sul, Morro da Fumaça e em todo o sul de Santa Catarina. Através de um trabalho de inteligência, porque muitos acabam vindo de lá ou voltando daqui para lá em razão dos crimes praticados. Nós temos um indivíduo, por exemplo, que é o popular Djavan, que havia praticado diversos crimes aqui na cidade de Uruçanga. Ele acabou sendo morto na Bahia, inclusive. Veio para cá, praticou crimes aqui e voltou para a Bahia, onde acabou sendo morto. Então há uma rotatividade muito grande e é importante que as pessoas que achem algo suspeito liguem para a delegacia de polícia para que nós possamos, então, averiguar as situações. Eu lembro que há alguns dias eu estive aqui na delegacia e o senhor me dizia assim, Beto, vai cair mais gente aí. Vai ter muita ocorrência policial, vai ter muita prisão e a gente está percebendo que realmente isso é real. Nesta semana, em Cocau do Sul, também um estuprador foi preso. Sim, o estuprador que no ano de 2010 praticou crime na cidade de Criciúma. Quem investigou foi o próprio delegado Márcio e foi ele quem, nesta semana, levou esse indivíduo à prisão e acabou conduzindo ele para o presídio regional de Criciúma. Muito bem. Mais coisas virão por aí, com certeza. Nós estamos trabalhando com bastante intensidade. Os policiais de Morro da Fumaça, os policiais de Cocau e aqui de Uruçanga são muito empenhados. Em razão dessa circunstância, com certeza, nós nos propomos a combater o crime. Muito obrigado mais uma vez, delegado Ulisses Gabriel. As imagens são de Jean Kleber. Eu sou Beto Silva para a RTV Criciúma. Eu sou Beto Silva para a RTV Criciúma.